Bom, bom dia pessoal, me chamo Bárbara, sou R1, aqui da presidência, e vou dar seguimento hoje à apresentação sobre as doenças inflamatórias e os seus paranasais, falando um pouquinho mais sobre esse tema. Iniciando falando, introduzindo um pouco o assunto, as doenças inflamatórias e os seus paranasais são doenças bem frequentes, são situações bem frequentes no meio médico mesmo, principalmente em situações de surtos gripais, e as causas principais são justamente esses processos infecciosos, processos alérgicos e até trauma, sendo as rinocinusites, as sinusites ou sinusopatias inflamatórias as principais causas. Como eu havia dito, existe uma frequência elevada dessas doenças no nosso meio e o diagnóstico é clínico, mas existe toda uma correlação com a imagem que é importante nós levarmos em consideração, mas o diagnóstico clínico sendo sempre tendo que levar em consideração os sinais e sintomas e o tempo de evolução da doença. Falando um pouquinho dos critérios desses sinais e sintomas, é importante nós relembrarmos um pouco os critérios maiores e menores, esses critérios maiores, né, sendo dor, pressão facial, congestão ou volume facial, obstrução, bloqueio nasal, secreção, pode ser purulenta nasal ou pós-nasal, anosmia ou hiposmia e febre, são os critérios maiores, e os critérios menores, né, dor de cabeça, safaleia, fadiga, lutose, dor de dente, tosse, sintomas mais específicos. Para fechar um diagnóstico, teria que ter pelo menos dois fatores maiores e dois menores, podem existir alguns critérios de imagem também para fechar o diagnóstico, né, um mais achados endoscópicos e uma alteração da mucosa também visualizada na imagem. Então, iniciando aí, vou colocar esse caso, se alguém quiser falar um pouquinho um pouquinho sobre essas imagens. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Bárbara. Nós temos três, é, raio-x, é, incidência de Cadwell e Water, e aí a gente observa no seio maxilar esquerdo um acúmulo, provavelmente, de secreção, certo, à esquerda. o seu frontal me parece livre e aí o esquerdo, além de a gente ver essa secreção, a gente vê um leve espessamento também espessamento mucoso talvez, não sei então uma sinisopatia maxilar esquerda é isso mesmo, Carol, obrigada por participação é justamente isso mesmo são três radiografias mostrando esse nível hidroaéreo nessa em uma das imagens e provavelmente mostrando esse conteúdo inflamatório mesmo sinisopatia, exatamente como a Carol falou mas essas imagens para mostrar justamente para a gente puxar a questão da renocinusite do adulto que é a principal principal inflamação dos seus paranasais que é mais frequente e aí a gente consegue puxar um pouquinho essa questão da da classificação mostra aqui no slide, né? a classificação temporal e de gravidade para a gente relembrar também falando um pouco do tempo a renocinusite pode ser considerada aguda subaguda crônica ou de repetição a aguda sendo esse tempo menor que quatro semanas a subaguda de quatro a doze semanas a crônica maior que duas semanas e a de repetição podem ser quatro episódios do ano ou três por semestre e aí cada uma vai apresentar sintomas nesse período, né? vão ter sintomas mais crônicos mesmo, né? com relação a escala de gravidade nós teríamos da rinorreia purulenta que seria um sintoma mais grave digamos assim grave entre as suas né? um sintoma mais específico pode ter congestão nasal a drenagem posterior e os sintomas mais inespecíficos né? a dor de cabeça a dor facial que pode pode aparecer e a tosse aqui, né? como a Sarota falou também, né? as incidências foi dito também na aula anterior exemplificado as incidências com relação a radiografia né? a dicalde de waters né? a dicalde que seria a frontonasa né? a dicalde a mentonasa que são as incidências ideais para se observar essas alterações né? nos seres paranasais acaba que a radiografia é muito utilizada ainda mas não é o exame de imagem mais adequado para ver especificamente a gente consegue ver muita coisa mas tem algumas coisas que podem tem a tomografia né? que pode ser usada pode ser vista melhor falando dessa questão da do falso positivo radiológico que é justamente pensando como a gente vai descrever o exame de imagem falando a gente vê né? essa questão do especiamento principalmente o especiamento mucoso né? nessas duas imagens a gente vê que existe um especiamento mucoso né? um paciente assintomático se não houver clínica mesmo nós sempre temos que lembrar dessa questão de evitar o termo de sinusapatia inflamatória pode ser usado mesmo falar sobre os especiamentos exemplificar o que está acontecendo né? descrever mesmo essa questão das alterações nos locais específicos né? nesse caso tem um especiamento considerável nos seios mucilares né? e aí aqui nessa imagem especificamente ele quer mostrar mesmo ele até mostra pela setinha uma fratura né? bem sutil mas o paciente a queixa mesmo foi um trauma e é uma fratura né? esse achado do especiamento foi um achado justamente isso e aí sempre lembrar dessa questão de evitar o termo de sinusapatia inflamatória em casos de pacientes assintomáticos nós temos mais um caso se mais alguém quiser participar bárbara é nós temos aí o raio-x do seio frontal certo? na na incidência de de waters né? e uma TC de seus nasais é e aí a gente vê é é no seu maxilar direito é uma lesão meio que que arredondada é a gente vê que ela não forma nível hidroaéreo não tem não tem bolhas gasosas no seu interior é a gente vê que ela não ocupa todo o espaço é da base do seu maxilar então provavelmente aí no seu maxilar direito a gente a gente pode sugerir um cisto de retenção é seio frontal pelo pelo raio-x a gente vê que não tem opacidade nenhuma o seu maxilar também esquerda tá livre então pensaria mais em um cisto de retenção mesmo ou um pólipo né? também não pode se afastar um pólipo também mas um pólipo dessa espessura é mais difícil eu ficaria mais com cisto de retenção perfeito Carol é isso mesmo nessa imagem na radiografia a gente consegue ver né? Carol falou perfeitamente a gente consegue ver a delimitação essa questão da forma mesmo mais arredondada e na tomografia dá pra ver bem bem melhor justamente essa questão do cisto mucoso de retenção a etiologia dele é desconhecida mas é um achado muito frequente nos exames mesmo convencionais se dá basicamente né? é uma etiologia desconhecida mas tem muito provavelmente fatores alérgios inflamatórios ou infecciosos a maioria das vezes é assintomático e é um achado incidental mesmo mas pode pode haver né? dependendo de a localização dependendo de como ele estiver pode haver sintomas e aí como Carol falou também ele pode ser confundido muitas vezes com o pólipo mas o cisto é bem mais prevalente na radiografia principalmente na tomografia também mas pode ser confundido com o pólipo mas é mais prevalente que o pólipo nós temos mais um casinho se alguém quiser participar mais alguém se ninguém for eu posso ajudar mas deixa eu ver se alguém vai tá certo pode prosseguir Bárbara então Carol se quiser falar fica à vontade também pronto pronto eu vejo aí nessa tomografia coronal e axial eu vejo aí que a coxa média nasal ela ela do lado esquerdo se encontra aquela coxa média bolhosa né e aí ela causa um certo estreitamento do do miato médio né e aí é essa essa lesão bolhosa da coxa média provavelmente ela tá tá dificultando aí a drenagem provavelmente do seio maxilar esquerdo certo é é isso eu acho que ela provoca tipo uma dificuldade na drenagem aí por isso que a gente vê esse espessamento mucoso aí do do seu maxilar esquerdo só pra complementar Carol Bárbara tem a concha média pneumatizada né aí tem o um sépto desviado contralateralmente pra direita tem o espessamento mucoso que a Carol falou que acomete também células etimoidais né animais posteriores anteriores e aí tem um estreitamento do infundible etimoidal e ato semilunar né ali tá tudo meio que obliterado por espessamento mucoso acho que é isso é isso mesmo perfeito porque as meninas é exatamente né a gente vê mais um fase né e que pode ocasionar né essa questão da inflamação de suas paranasais é justamente a acho que viu algum errinho conseguindo passar é justamente a concha média bolhosa né foi escrito perfeitamente é justamente principal aqui seria pra falar justamente da questão da concha média bolhosa devido justamente essa proeminência né estreitando o meato médio e aí algumas vezes ela pode ser assintomática claro dependendo de toda a situação né que foi analisada nesse caso ela provavelmente é assintomática devido o grau do estreitamento mesmo e aí pode determinar essa questão da dificuldade de drenagem né no caso do hiato semilunar e o excesso frontal e se lá é e aí falando um pouquinho a concha média ela entra dentro das variações anatômicas que podem levar a inflamações dos seus paranasais né a gente vinha falando falou um pouco da rinocinusite no adulto que é a principal causa falou um pouco dessas outras questões e a concha média entraria dentro das variações anatômicas existem várias né a concha média seria uma variação mais frequente digamos assim é a concha média bolhosa proeminente ela pode ser causada por uma expansão de uma célula etimoidal justamente para a concha média e aí dependendo do grau dependendo dessa questão do estreitamento ela pode causar sintomas né frequente e geralmente assintomático mas pode causar sintomas dependendo desse grau é sempre importante relacionar clinicamente né obviamente justamente para observar esses esses sintomas e ver muitas vezes o paciente tem outras coisas não só essa questão justamente como o caso anterior existem outras variações como eu havia dito o processo assinado encurvado são aqui eu coloquei alguns exemplos mas existem várias mesmo que são mais raras mas que podem acontecer e podem ser achados adicionais né juntamente com geralmente se acha outras coisas mas podem podem acontecer também o processo assinado encurvado né que acontece justamente do processo assinado estar no sentido mais medial e paudal formar uma espécie de gancho anzol que pode acontecer essa pneumatização também é outro outro exemplo a célula de ralebolinhosa também é justamente a célula timoidal anterior né que vai se estender para o assoalho da órbita lateral inferiormente e aí formar essa bolha timoidal pode justamente causar um estreitamento do tendículo timoidal é importante falar um pouco também aqui falando das variações mas entrar um pouco nesse assunto da mucocélia mucocélia ela também entra como uma consequência digamos assim da uma evolução digamos assim dessa questão né da inflamação e aí é um acontecimento frequente também que pode acontecer que pode ser achado é ocasionado pela obstrução do ócio de um seio devido justamente à inflamação pode ser por trauma também o acúmulo de muco ou a expansão desse próprio seio a frequência é muito maior no seio frontal e aí vai seguindo maior no frontal em seguida o etimoidal pode também o maxilar e o esfenidal um pouco menos comum na imagem o que pode ser visto é justamente a opacificação do seio pode ser completa as margens muitas vezes vão estar expandidas afiladas pode haver uma área de reabsorção óssea né seria migrando para um quadro mais prônico digamos assim e levar a extensão dos tecidos adjacentes isso pensando já num quadro mais com evolução maior também pode haver classificações presentes e aí falando também seguindo com esses outros casos existem outros casos de rinocínios que também nós podemos falar um pouquinho né justamente porque podem ter uma frequência não tão grande mas podem acontecer então a gente é bom relembrar também da sinusite odontogênica que pode ser uma sinusite que geralmente é unilateral justamente porque está relacionada essa questão odontogênica e muito mais relacionado a a questão do seio maxilar obviamente pela localização anatômica a disseminação infecciosa ou justamente pela complicação dos implantes dentários nessa imagem a gente consegue ver essa imagem a gente consegue ver imagens de tomografia e falando um pouco dessas outras questões das outros tipos de rinocínios a gente consegue ver um caso mais sério em que houve uma fratura do rebordo alveolar teve uma migração do terceiro dente molar superior para dentro do seio maxilar isso aí é claro que é um caso mais extremo não necessariamente vai ocorrer assim nesse caso aí teve essa essa fratura essa migração e aí acabou criando uma fístula orontral orontilar e e aí os sintomas podem ser bem intensos mesmo nesse caso mas os casos podem ser justamente pode ser um caso mais simples né um caso em que não é só uma proeminência e aí já pode causar justamente o espessamento já pode causar a inflamação e aí toda a questão das consequências da dessa desse quadro aqui a gente tem mais um caso se alguém quiser colaborar agora eu vou eu vou seguir então esse caso aqui nós podemos ver né quatro imagens de tomografia e aí o principal aqui seria mostrar é uma característica específica né que seria o espessamento e a esclerose das paredes ósseas com o material hiperdenso dentro né dessas há também é um pouquinho não sei se dá pra ver bem mas a gente poderia ver também pequenas imagens de calcificações no interior da cavidade e aí é aí pensando né que são são sinais inespecíficos mas pensando em exemplificar mesmo a questão da rinocinusite crônica né mas tentando diferenciar com outro tipo de rinocinusite que seria a sinusite fúngica a gente pensaria muito poderia ficar em dúvida justamente porque como eu falei a rinocinusite crônica também pode apresentar esses sinais na imagem mas pensando como está envolvendo uma cavidade isolada a gente entraria nessa possibilidade do diagnóstico da sinusite fúngica e aí seria exemplificando isso como eu falei os achados muitas vezes são inespecíficos geralmente a gente pensa um pouco nessa questão ah é unilateral então pode pensar justamente na com um diagnóstico diferencial a disseminação infecciosa ou pode haver também de infecção de infecção os aspectos na imagem na tomografia a gente pode encontrar o conteúdo hiperdenso podem haver calcificações de espécies em meio ao material em meio às partes moles no interior e paredes ósseas espessadas ou escleróticas na ressonância nós podemos encontrar o material hipointense um hipossinal em T2 no interior da cavidade e em T1 um material mais hiperintenso ou até intermediário que seria o achado essa diferenciação de T2 então seria o achado mais específico aqui nós temos mais um caso se alguém quiser falar bom eu vou seguir então nesse caso aqui a gente é bem sutil também a gente veria aqui nessa seta seria demonstrando uma reação periostial na parede lateral do seu maxilar direito juntamente com um espessamento que é bem nítido o espessamento e principalmente a esclerose óssea que também daria para ver dá para ver tanto no axial quanto no coronal ele demonstra aqui através das setas e aí esse espessamento seria para exemplificar mesmo a questão da sinusite crônica como eu falei a gente falou anteriormente da sinusite fúngica e aí a sinusite crônica ela pode apresentar esses sinais muito semelhantes mas normalmente bilateralmente né lembrando da sintoma da sinusite crônica é importante relacionar com eles né podem a sinusite crônica ela entra aí ela entra aí com pelo menos três episódios por semestre ou quatro episódios por ano né como eu tive no slide lá no começo da classificação é importante lembrar de não usar essa expressão no relatório justamente porque o diagnóstico é clínico né e aí lembrar mesmo de só descrever na imagem o que a gente está vendo né que na tomografia no caso como um exemplo seria o espessamento com a esclerose da parede óssea da cavidade aérea da cavidade aérea paranasal pode haver essa reação periostial na face interna e pode haver também até formação de osteomas intracinusais na ressonância a gente pode encontrar foscificações no meu conteúdo né e espessamento mucoso também hiperintenso e pode haver esse acompanhamento né do conteúdo hiperintenso em T2 aqui mais um casinho esse é o último caso se alguém quiser falar um pouquinho vou seguir então gente nesse caso aqui é um caso mais grave digamos assim né caso em que a gente consegue ver um lado mais extremo mesmo da consequência de uma rinocinusídeca ela pode chegar desde um caso simples a um caso mais extremo mesmo nesse caso aqui demonstrando a gente consegue ver sinais de espessamento mesmo no fronto etimoidal principalmente à esquerda e acompanhado o espessamento e pregnação do pano menígio da fossa anterior né aqui é para demonstrar mesmo exemplo de uma rinocinusídeca complicada com uma celulite orbitária e também uma meníngua encefalite e aí entrando um pouco nessa questão das complicações das rinocinusídeca as complicações são situações que a gente precisa frisar né porque geralmente quando são complicações na face então podem envolver regiões importantíssimas e dar sintomas bem bem específicos e bem graves né aí a gente entra falando um pouco da celulite pode ser periorbitária na pressa tal ou orbitária aí vai entrar a questão da anatomia mesmo na periorbitária a gente tem a celulite paranasal levando a celulite em tecidos moles anteriores a septo orbitário e a propagação pode ser contigo ou por via perivascular a celulite orbitária né pós-septal o conteúdo ele vai estar na órbita pode envolver gordura e os músculos oculares a diferenciação vai ser basicamente pela localização mesmo a região posterior do septo orbitário vai ser acometida e aí a gente já entra também na evolução né pro abscesso abscesso subperiosteal em que a coleção ela vai estar entre a parede ou se a periódica adjacente e o abscesso orbitário que vai ser a progressão da celulite orbitária da mesma localização com coleção né as maiores disfunções mesmo são relacionadas ao abscesso orbitário e aí a gente relembrar um pouquinho aqui as classificações a que a gente mais usa a classificação de Chandler coloquei algumas outras aqui a de Mortimer e a de Velasco e Cruz mas a que a gente mais usa é a de Chandler né e aí a de Chandler ele coloca justamente por tipo do tipo 1 ao 5 o tipo 1 sendo a celulite periorbitária né preceptal tipo 2 a celulite orbital preceptal e tipo 3 abscesso superiorstial tipo 4 abscesso orbitário e aí a tipo 5 seria o caso mais extremo que é o caso mais extremo a situação mais extrema que seria a trombose do seio cavernoso e aí aqui na imagem a gente consegue ver um pouquinho dessa questão da anatomia nesse exágio que é só falando um pouquinho sobre a trombose do seio cavernoso é uma complicação neurológica bem grave das inflamações dos seios paranasais a complicação pode inclusive envolver a sistema nervoso né aplicação neurológica grave de um processo faticioso das adjacências é importante lembrar que o contraste vai ser um diferencial aí no exame de imagem que vai conseguir mostrar bem né bem melhor diferenciar um pouquinho eu não sei se na imagem vocês conseguem ver bem né nessa primeira imagem a gente vê uma região de umfizema na gordura intraconal na órbita esquerda e aí também dá pra perceber que existe uma proptose né do bulbo ocular na projeção do seio cavernoso e psilateral também tem um defeito de enchimento e aí poderia corresponder ao ao trombo né a gente pensando na trombose do seio cavernoso é nessa segunda imagem quis também demonstrar a questão do infarto cerebral venoso né nos lovos frontais que aí são justamente consequências extremas né da de uma sim apatia aí eu trouxe também pra gente discutir um pouquinho duas questões é cbr sobre o assunto em geral né isso aqui é mais sobre a anatomia mas pra trazer um pouquinho também essa esse assunto né que pode cair nas provas e aí eu trouxe esse falando que quem quiser responder né a respeito dos seus paranasais é correto afirmar aqui a gente tem aí os itens alguém se habilita a responder aqui envolve também a aula anterior né que foi a aula da anatomia mesmo do do seios paranasais que foi a aula que foi a aula E aí, Bélia, pode ir comentando, o pessoal está mais tímido hoje, né? Tranquilo. Mas pode ir comentando. Bom, aqui é uma questão mesmo da parte da anatomia, né? Ele coloca aqui alguns itens. Ele quer saber qual seria correto afirmar, né? As vias de drenagem de seus matriculares são as difundíbulos e as matanelas, ou os secundários. A B mostra as vias de drenagem de seus frontais são os recessos frontais e contanelas, ou os secundários. Falso. Na C, as vias, ele fala, né? As vias de drenagem de seus, as fenoidais, são os recessos etimoidais. Esse feno etimoidais e as glínguas etimoidais. Bem, falso. E as células etimoidais posteriores drenam para as células frontais. Obrigado. Aí seria o item E, né? Falando as células etimoidais interiores drenam para os recessos a esses fenoidais. O que seria mais, é, revendo essa questão mesmo de anatomia mesmo, né? E aqui uma segunda questão que já envolve mais uma questão clínica, né? É, um paciente de 5 anos com abalamento bipapebral à direita a 1 dia, tosse e febre a 3 semanas. Na tomografia computadorizada das óbitas, nota-se simusopatia maxilatimoidal bilateral, com formação hipoatenuante com cubo convexa junto à lâmina papiracee, alteração da gordura extraconal medial e especiamento do músculo reto medial. Aí qual seria o diagnóstico mais provável? Aí na A ele coloca, né? Seria a celulite orbitária pré-perceptal complicada com abscesso subperiostial. A, B, C, os paranasais normais para a faixa etária, porém com celulite orbitária complicada por abscesso subperiostial. A, C, cinusopatia complicada com celulite orbitária pré-perceptal e abscesso subperiostial. Ou A, D, celulite orbitária e receptal complicada com cinusopatia com abscesso subperiostial. Ou A, E, cinusopatia complicada com celulite orbitária pré-perceptal com abscesso subperiostial. Aí seria, né, os itens estão bem semelhantes, mas seria mais para analisar mesmo essa questão da localização da sinusopatia. E aí ele dá, acho que eu mesma, quando fui ver a questão, fui analisar, né, estudar um pouco mais, eu fiquei um pouco confusa nos itens, ele coloca como item justamente a sinusopatia complicada com a celulite orbitária pré-hipoesceptal com abscesso subperistial. Ele coloca como... Qual a diferença da C para E? É, justamente, eu fiquei bem confusa. Qual a diferença? Mas aí ele coloca, né, porque justamente ele quis englobar também a celulite orbitária pós-septal também. Na C ele coloca só como se fosse a pré-septal. E aí na E ele colocou pré e pós. Aí eu vi que pela questão da anatomia, né, seria, pela localização mesmo da sinusopatia envolveria, né, ele coloca a alteração da gordura estroponal medial, especialmente no sucesso medial, né, ele coloca justamente a pré e a pós-septal. Eu acredito que seja isso. Não, é, é isso mesmo, porque a gordura estroponal medial, se você for na anatomia, aí ela já vai te inferir que ele tem um envolvimento pós-septal também. Tá, então acho que a sugestão foi a partir do enunciado mesmo. Tá, seria um envolvimento maior, né, e aí ele fala, na anatomia, no enunciado, você se movimenta a gordura estroponal, né, medial. Tá, tem um detalhezinho, né, realmente eu fico um pouco confuso, mas seria mais correta pelo enunciado, né. E aí é isso, essas foram, essas foram as referências, né, foi uma aula mais rapidinha, né, mas eu quis demonstrar realmente os principais, as principais causas aí das inflamações dos seus paranasais, e aí levar, frisar essas, as principais, observações que a gente teria que ter com relação a esse, esse tema. É isso. E parabéns, Bárbara. É um tema realmente que, é, não é, não é tão extenso, né, mas assim, é muito importante, né, a gente vê a nossa diadice aí, né. Sim. É, então assim, lembrando que você, você mostrou radiografia, né, e hoje em dia ainda se perde muita radiografia, mas, basicamente, não tem muita indicação de radiografia de seu da face, né, porque o diagnóstico da sinusite, a rinocinusite é clínica, né, não precisa de radiografia. Então, você só faz TC em caso de saúde complicada ou sinusite crônica, né, ou recorrente na sinusite crônica, sintomas, sintomas persistem em mais de 12 semanas e a complicada e a recorrente, você tem um ano, mais de 4 episódios, né, aí, aí, estaria indicado um estudo de imagem, no caso da tomografia. E a ressonância, como você colocou aí, mais para complicações, né. Talvez, faltou dar uma importância um pouquinho maior na sinusite fúngica, sinusite fúngica que, às vezes, confunde com tumor, né, então, às vezes, a psorinatomografia, aí a ressonância também pode ajudar, tem alguns sinais, a presença de calcificação, tal, na TC e algum baixo sinal na ressonância, T2, pode ajudar no diferencial. Basicamente, isso, acho que o restante, a polipose na sinusite é uma coisa que a gente vê também com uma certa frequência, que tem alguns aspectos, né, importantes também, envolvimento, um alargamento dos recessos, a proliferação difusa, né, dos imeatos e dos tiros da face, a filamento do trabecular do osso, a timoidal, o processo assinado, isso, tem uns detalhes bem interessantes, né. De complicações, já falou, né, trombose do C, empiema, abscesso perastial. É, então, basicamente isso, né, parabéns aí, Carol, pessoalmente, participou mais, né, o pessoal aí tá meio dormindo aí hoje, né, vamos acordar aí, pessoal, participar mais aí da sessão, que é importante. E é isso, boa semana a todos. Boa semana, obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.